...feito de envolvimento na morte de um casal que foi encontrado, abraçado, eu tava de férias, esse caso foi repercutido no início de julho, eu tava de férias, e esse aí, esse carro foi encontrado, esse carro é de uma das vítimas, ou seja, da mulher, e foi encontrado com um homem. Cadê Betim pra me contar essa história? Ele disse que tem essa história meio cabulosa, disse que essa história meio coisada, vai lá, cadê Betim? A prisão aconteceu na noite dessa quarta-feira, a polícia civil que vem investigando esse caso, desde que o crime aconteceu, conseguiu prender esse suspeito, homem de 38 anos de idade, ele estava com o veículo da vítima, que foi o casal que morreu abraçado no dia 6 de julho, e também com alguns pertences, inclusive há cerca de duas semanas, também tava utilizando o celular do homem. Sobre esse caso, vou conversar com o doutor Alexandre Fernandes pra trazer mais informações, doutor. Uma prisão importante nesse processo investigativo, esse homem apontado como um suspeito de realizar esse duplo homicídio, né, doutor? Bom dia, realmente, o trabalho desenvolvido pelo núcleo, né, pelos agentes que compõem o núcleo de homicídios aqui de Santa Rita, foi primoroso, porque desde o crime, né, no dia 6 do 7, eles passaram a cuidar dessa situação. E com a ajuda da população, através do 97, que foi fundamental, porque nos chegava a informação, que nos chegavam as informações que o suspeito estava utilizando o carro da vítima, né, que foi subtraído no dia, um Ford K, que está apreendido. E as informações que chegavam no vice-denúncia é que ele estava utilizando esse carro. E a população, sempre comunicando à polícia, fizemos algumas campanas pra tentar localizar esse carro e essa pessoa, e não foi possível. Mas na noite de ontem, nós conseguimos fazer essa prisão, né, O suspeito, né, foi preso, né, com o carro da vítima, com os cartões da vítima, bancários, dentro da carteira dele, né, que é um indício fortíssimo, né, da participação dele nesse bárbaro crime. E nós o autuamos ontem à noite por receptação apenas, porque o flagrante do homicídio não dava mais pra fazer. Mas nós o autuamos por receptação e o encaminhamos pra carceragem da central de polícia. E ontem mesmo, meia-noite, por volta de meia-noite, eu representei pela prisão preventiva dele com relação ao latrocínio, né, que vitimou essas duas pessoas. E encaminhei pra justiça o pedido, já foi aberto de vistas pro Ministério Público, e agora é torcer que dê tempo, né, de analisar isso pra ele não ser posto em liberdade. Porque, pelo crime de receptação, logicamente, com certeza, só por isso ele será posto em liberdade na audiência de custódia. Mas, se a representação for analisada a tempo, acredito que a justiça vai decretar a prisão preventiva dele. Nesse caso, o doutor, você chegou a conversar com ele, ele chegou a confessar alguma coisa em relação ao duplo homicídio, que no caso se transformou agora em latrocínio de investigação. Exatamente. Conversei, ele foi interrogado ontem aqui na delegacia, por mim, né, com a ajuda dos agentes de investigação, com os agentes que fizeram o trabalho de campo, né, brilhante, e eu interroguei. Ele disse apenas que não foi ele que atirou, foi um colega que atirou. Ele, a participação dele só foi ver o crime e ficar com os pertences da vítima, né, e realmente estava com os pertences da vítima, o Ford Car e cartões bancários. E ele estava utilizando esses objetos? Estava utilizando. No cartão, eu não sei se ele utilizou para fazer compras, mas o carro ele estava utilizando normalmente. E ele tem alguma passagem pela polícia, doutor? Ainda é cedo, né, porque a gente ainda não conseguiu levantar os antecedentes criminais dele, porque isso foi por volta de meia-noite, e hoje, no decorrer do dia, nós vamos continuar com essas diligências para ver se a gente consegue descobrir o segundo suspeito, se é que existe, né. No caso, doutor, em relação àquela hipótese inicial de crime relacionado a apassionar ou algum romance, até o momento descartado? Não, está descartado. Essa hipótese foi ventilada, mas nós não podemos descartar nada, mas não levamos realmente muito em consideração essa linha. E ele contou por que a pessoa que estava com ele, ou ele mesmo, decidiu atirar nas vítimas ali? Bem, no crime de latrocínio, eles matam para subtrair os bens das vítimas, né. A motivação de um crime de bárbaro desse é essa. E ele realmente estava, né, com o carro dela. Agora, eu não sei se... ou ele tem um distúrbio psicológico muito grande, mas meio atrapalhado, que eu não sei o que foi que houve, mas ele estava com os cartões dela no bolso. Aí, realmente, é difícil, né, uma situação dessa, e dizer que apenas viu o crime, mas não atirou, e a partir dele só foi subtrair os bens, realmente é complicado. Aí, agora, está com a justiça, e a justiça será... vai analisar isso com a cautela necessária, e com a justiça que é conveniente e justa, né, para que ele tenha essa prisão preventiva decretada no dia de hoje. Muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho que o senhor fez, e vem fazendo aqui junto com todos os agentes da Polícia Civil. Esse caso a gente acompanhou desde quando ele aconteceu, no duplo homicídio, o casal que foi encontrado na manhã do dia 6 de julho deste ano, numa região de Matagal, no Canavial, bem próximo ao cemitério de Santa Rita, no sentido da usina São João. O casal foi encontrado abraçado com disparos de arma de fogo na região da cabeça. E aí, as informações do local, que foram repassadas para a polícia, era de que os dois viviam, né, semanalmente, duas vezes por semana, ali, se encontrando naquele ponto. E, desta feita, a polícia conseguiu levantar essas informações deste homem. A princípio, a investigação era por conta desse caso amoroso que os dois tinham, e desses encontros que aconteciam naquele local. E agora, esse procedimento investigativo que a polícia conseguiu realizar, estar encontrando, primeiramente, o veículo, esse Ford Car de cor preta, e, na sequência, encontrando o cara que estava utilizando este veículo. Esse homem de 38 anos, que está preso, está na carceragem da central de polícia, assim como o delegado acabou de dizer, e agora fica à disposição da justiça, mesmo com o pedido, né, realizado pelo delegado, de prisão preventiva contra este homem, identificado como Ivanildo da Silva Santos, que agora, de fato, aguarda a audiência de custódia, para saber o que vai acontecer, e, claro, que a gente continua acompanhando este caso aqui, e vai trazer todas as informações para o nosso telespectador. Obrigado, Betinho Nascimento, ó, pra mim isso é conversa pra boi dormir, viu? Conversa pra boi dormir, né, com o argumento, não, eu só vi o crime, eu só vi matando, mas eu não matei não. Eu só vi matando, mas eu só peguei o carro e estava usando o carro. Não, eu só vi matando, isso aqui pra mim é conversa pra boi dormir. Não venha dizer não, um duplo homicídio aconteceu aí, esse aí vai ser responsabilizado tão quanto o outro, se é que o outro não atirou, se é quem lá que atirou, tá? E estava usando o carro, o celular, sabia que a gente tinha morrido, não venha não. Pra mim, sai conversa pra boi dormir isso aí, tá? Usando os cartões, sabia que os cartões da mulher, o carro da mulher, sabia que a mulher tinha morrido, o telefone da mulher, aí não, eu só vi, não, eu só, eu estava só no carro dela, ela morreu ali, mas eu não olhei pra ela morrer não, matado, morte matada não. Pra mim, morda aqui pra ver se sai leite, rapaz. Ó, um duplo homicídio aconteceu também na cidade de Bahia ontem, as vítimas, né, ou seja...